Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Você aprendeu comigo? Isso, você lembra quando você... Aconteceu um fato assim, venéreo aqui no meu prédio, que foi assim, tinha duas amigas minhas, muito pegadas, né? E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu peguei e me aprontei uma com ela. O que que você fez? Eu liguei pra um programa muito conhecido, primeiro eu fiz com que o prédio aprendesse a ouvir esse programa. Sim. Depois eu liguei pro programa e falei assim, foi um programa muito instrutivo, educativo, né? Que chamou Hora do Ronco, que só procura mostrar a verdade das coisas, né? Lógico. Nunca caluniou ninguém. Não sempre é verdade. Isso. Eu liguei e falei assim, que as duas eram lésbicas e dei o nome delas no ar. O que aconteceu? A mãe da menina estava ouvindo e ele estava na perua ainda na lotação e todo mundo conhece ela. Quando eu gritei o nome dela e da outra, todo mundo olhou pra cara dela. Nossa. Ela ficou roxa. Aí, pra piorar, vocês ainda repetiram no arquivo do Ronco. Nossa. Cara, até hoje, todo mundo olha pra elas meio torto, né? Coitada. As lésbicas, elas têm um caso, vocês não adotam uma criança, aquela coisa toda, né? Sacanagem. Não, não foi sacanagem. Ah, não. Não, não foi sacanagem. Não, eu acho que não. O Ronco entende, o Ronco sabe que não é. Sei. Não é, Ronco. Elas são suas amigas? É, eu aprendi a levar tudo por trás, né? Você me ensinou isso. É verdade. Não é, levar as coisas por trás é tudo. Você gosta? Adoro. Um beijo. O maridão está sempre viajando. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria. Que linda. Qual o seu nome? Drica. Tudo bem, Drica? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você é casada, Drica? Eu sou casada. Casada, muito bem. Mas de vez em quando, dá uns pulinhos. Dá uns pulinhos. Ah, é? E o marido sabe, Drica? Não, imagina. Não sabe. Deixa eu mandar um beijo? Pra quem? Pro Betinho. Betinho, minha vida, meu amor. Volta logo, por favor. Um beijo. Sabe saudade do Betinho? Muita saudade. Sei. Mas a história que você vai contar não aconteceu com o Betinho, não. Infelizmente, não. Você gostaria que acontecesse? Ixi, isso eu gostaria. Gostaria. Você tá mal pra caramba, essa mulher. Ah, Drica. Oi. E o que aconteceu? Então, né? Aconteceu em vários lugares. Na Terra Arada, em cima de uma caixa d'água, na rua, acenderando um poste. Sei. E num restaurante. Num restaurante. Qual foi o mais perigoso? Só que eu vou contar que eu fui numa avenida. Avenida? Isso. Em São Paulo, em outro lugar, aonde? Foi lá em Jardinop. Jardinópolis. Ah. Eu tava passeando, né, com o meu amor. Aí ele pegou e falou assim, Drica, vamos fazer uma festinha diferente hoje? Ah. Eu falei assim, vai, vamos aí, né? É pra já. Aí a gente pôs, né? Tava lá no escurinho, lá no asfalto. Ah. Tava tudo no bem bom lá, né? Sei. Ó, sabe o que eu vou falar? Eu vou cortar um pouquinho essa história, eu vou falar outra história. Ah, mas... Drica, você tá maluca? Ó. Ah. O meu marido tá viajando. Seu marido tá viajando. Tá. Ah. Imagina como é que eu tô agora, falando as suas coisas. Tá perigo. Tá. Tô até piscando. Ó. Sei. Deixa eu acabar de falar, não importa não. Não, de jeito nenhum. Não, mas... Então a gente tava lá numa boa, né? Aí, meu filho, quando pensa que não, a polícia... A polícia chegou. A polícia chegou. Aí, né, o bicho caiu de mim, virou a minhoca. Sei. De susto que ele levou e o susto que eu levei também. Certo. Enquanto você viu a minhoca, continuou piscando. Tá louco. Arquivo do Ronco. Muito bom dia pra você. Um ótimo sábado. E continua por aqui o Arquivo do Ronco com os piores momentos da semana, seu Pedro. E um dos piores momentos foi com a Roseli. Ah. Ela só dá fora. Vamos ouvir alguns. Vamos. Alô. Alô. Bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Quem é que tá falando? Que sorte falar com vocês, viu? Muito obrigado. Quem tá falando? É a Roseli de São Paulo. Roseli de São Paulo. Isso. Já. Olha. Já teve um apuro? Tem duas situações que aconteceram comigo super constrangedoras. Primeira. A primeira, eu trabalhava numa empresa e no final do ano teve a confraternização do Natal, né? E foi todo mundo das lojas, eram seis lojas pra um restaurante. Quando eu cheguei lá, prato de entrada e tal, aquelas canjazinhas com satiazinhas de pão, né? Torradinho. E veio uma tigelinha com umas bolinhas brancas. E na hora eu pensei assim, ai que delícia. Bolinho de queijo. Eu adoro bolinho de queijo. E aí eu peguei o garfo, né? E fui dirigindo o garfo pros bolinhos. E todo mundo olhando pra mim. E eu sorrindo, achando que aquilo ali tava sendo o máximo, né? E aí eu enfiei o garfo na bolinha e trouxe a boca. E aí todo mundo ficou, pago, olhando pra mim, né? E aí eu vim trazendo a boca e tal. No final, o que eu coloquei na boca foi que eu vim sentir que era manteiga. E aí todo mundo olhou pra mim e falou assim, nossa, como você gosta de manteiga. E aí eu falei, uhum, uhum, todo mundo em casa adora a manteiga. E sem poder botar pra fora, tive que engolir tudo. Engoliu toda a manteiga? Tudo. E olha que o bolinho era grandinho, viu? E a outra... Era grande, é? A outra foi que eu tinha um namorado muito, assim, baixinho, desses baixinhos bem encabulados, né? E aí ele me levou pra conhecer o pai dele. Ah, meu pai quer te conhecer, vê se você se mantém, se você gosta muito de contar a piada. Eu falei, não, tudo bem, ele quer me conhecer, né? E nós fomos encontrar com o pai dele num armazém. E aí enquanto o pai dele não chegava, os meninos lá todos me conheciam e falaram assim, e aí, Roseli, conta uma piada pra gente. Aí eu falei, bom, vocês dão o tema que eu conto, né? Ele falou assim, ah, conta uma de fanho, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei contando a piada. Eu posso contar? Pode contar a piada. Aí tava o fanho no motel com uma namorada, né? E aí ela falou assim, vem, pede a conta, por favor. Eu falei assim, tá certo? Minha primeira conta. Aí pegou o telefone, a moça da recepção, recepção do motel, bom dia. Por exemplo, ela já fez a conta do 4352. Ela falou assim, outro consumo. Ele falou três vezes. Três sanduíches, duas cervejas e duas folhas. Ela disse, meu amor de Deus, o sapato só resolva com a esposa. Essa mulher falou, fala, me respeito. Foi do esposa limonada. E aí, todo mundo começou a rir, mais do que o normal pra piada, né? E eu sem entender. Daqui a pouco, o meu namorado falou assim, você fala demais, vamos embora. Quando nós íamos saindo, o pai dele chegou. Aí falou assim, essa é a minha nora? Eu acho que eu era, não tem mais.